E no próximo domingo acontecem as eleições para os conselhos tutelares em todo o Brasil. Ao todo serão selecionados mais de 30 mil conselheiros que tem como principal função garantir o direito dos cidadãos menores de 18 anos com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. A votação será feita em urnas eletrônicas emprestadas pelos tribunais regionais eleitorais de cada município e cada eleitor pode votar em até 5 candidatos a conselheiros. A votação não é obrigatória. Em São Paulo os pontos de votação vão ficar abertos das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e para votar é necessário apresentar o título de eleitor e um documento oficial com foto. E quem vai explicar mais sobre a importância dos conselhos tutelares é a Carina Rocha, promotora de justiça de defesa da infância e da juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Doutora, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A Renata fez um apanhado, então, da votação do que é o conselho tutelar, mas eu queria entrar em mais detalhes sobre a importância desta votação e a importância desse conselheiro tutelar. Boa noite, muito obrigada por estar aqui nessa oportunidade de falar sobre um tema tão caro para o Ministério Público. E é muito caro porque nós estamos falando de direitos das crianças e dos adolescentes e que um conselho tutelar fortalecido significa uma rede de proteção também fortalecida. É importante que a sociedade, mesmo não sendo uma eleição obrigatória, exerça ativamente a sua cidadania comparecendo no domingo de 1º de outubro nessas eleições. Doutora Carina, agora os conselheiros tutelares geralmente são aquelas lideranças comunitárias que estão à frente ali das pessoas dos bairros, das regiões próximas, onde ele vive, onde ele conhece. Por isso essa votação é tão importante? Essa votação é muito importante porque os conselheiros tutelares são os primeiros a atuarem quando se deparam com situações de vulnerabilidades, negligências, violência sexual, trabalho infantil. Então, eles estão diretamente ali na comunidade. Aqui no Distrito Federal, inclusive, o TRE nomina essas eleições de uma forma muito carinhosa como eleições comunitárias, o que quer dizer que é uma eleição da comunidade e para a comunidade. E, Carina, doutora, quem que pode ser um conselheiro tutelar? Alguma exigência a ser cumprida para participar desse processo de votação, então ser o escolhido? Sim, existem requisitos próprios previstos na lei, né? Dentre esses requisitos, você tem experiência na área da infância e da juventude. Agora, em quais situações o conselheiro tutelar pode atuar, ele pode intervir ali? Então, digamos assim, um conselheiro tutelar verifica que uma criança está em uma situação de vulnerabilidade, necessitando de atuação do Estado com relação a algum benefício. O conselheiro tutelar, ele tem, portanto, a atribuição que o ECA os concedeu para fazer encaminhamentos e requisições para a prestação de serviços, não necessitando recorrer ao judiciário. Só se recorre ao poder judiciário quando medidas de proteção não jurisdicionais não conseguiram resolver aquela situação de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Doutora, só para a gente entender, o conselheiro tutelar, ele não vai ter uma autoridade de um promotor, de um policial, para intervir de maneira legal. Ele faz o meio termo, digamos assim? Digamos assim, o conselheiro tutelar, ele não tem uma atribuição jurisdicional. Mas ele foi intitulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como um órgão autônomo e permanente. O que significa dizer? É que ele está dentro de uma integração operacional com todos os órgãos que integram o sistema de garantia de direitos, como, por exemplo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, ele atua com medidas de proteção não jurisdicionais. Se precisar de medida jurisdicional, aí fica restrito, realmente, a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público. Agora, só para a gente encerrar, queria deixar aqui uma mensagem importante. Por exemplo, se um vizinho está olhando ali no dia a dia que uma família está abusando fisicamente de uma criança, ou que a criança está fora da escola, está precisando de alguma assistência médica, que não está sendo ali atendida, ela pode procurar um conselho tutelar para intervir nessa situação e essa ligação, essa pessoa, ela vai ficar no confidencial? Sim, essa pessoa, ela procura o conselho tutelar, faz a denúncia, né, do que aconteceu e o conselho tutelar atuará. Tá certo. Doutora Karina Rocha, obrigado pela participação aqui conosco. Então, falando sobre o conselho tutelar, algo tão importante, mas que poucas pessoas têm exata noção dessa importância. Até uma próxima, doutora. Muito obrigada. Compareçam e votem. Até mais.